O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, Vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nos ensinando, nos catequizando, Para que nós possamos entender o que é o reino dos céus. É claro que isso só na eternidade. Aqui a gente vai tendo momentos em que nós vamos compreendendo Que o reino de Deus é a coisa mais importante que nós poderemos cultivar em nosso coração. Porque é um dom de Deus. E para quem entende isso, faz como este homem aqui do Evangelho que Jesus contou para nós. Quando encontra o reino de Deus, quando descobre que o reino de Deus é o objetivo principal que nós devemos atingir durante a nossa vida, Abandonamos tudo. A preguiça, a falta de fé, a falta de compromisso com a igreja. Vamos procurar viver em plenitude todos os sacramentos, a palavra de Deus. Ou seja, vamos vender tudo, entregar tudo. Vamos abrir mão de tudo para podermos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Que Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.